Fala, galera! Sargento Rock1967, mais um Nós Nerds Entrevista. Tô aqui eu, o Christian, que é o Cris e Eva, que vocês conhecem, e tá com a gente a Catrine Vargas, a maior gamescore do Brasil. É, a maior. Deixei bem no gênero, tá, gente? Não vou entrar aqui em quem é o quê, gênero, não. Ela é a mulher, a menina, a moça, como vocês quiserem, que tem o maior gamescore do Brasil. 400 mil, né? 400 mil e um, já. Oh, olha! 400 mil! Mas atualmente tá 400 e um mil, cento e alguma coisa. Mas quando cravou, eu tirei print, tava 400 mil e um. Não consegui cravar 400 mil. Não conseguiu cravar. É aquela danação. É, um joguinho não ajudou. Tem sempre... O Nelson, do Inside Xbox, que é amigo nosso, ele é um cara que detesta conquista quebrada. Ele fala assim, meu, conquista tinha que ser tudo com final zero. Essas conquistas de 3, de 1, de não sei o quê, só torra o saco e pra você conseguir desarredondar isso é um inferno. Aí quando arredonda, aparece um joguinho, outro que também tem um gamescore zoado desse jeito, né? Eu tava com a minha quebrada. Eu estou com a minha quebrada, na verdade. Foi um jogo que eu joguei, não lembro qual foi. Eu fiz um de gamescore no jogo. E aí eu flopei o jogo, não sei qual era o jogo. Flopei e depois joguei o Mani Max. Aí no meio do jogo, pá! Arredondou. Cara, como eu fiquei feliz, né? Aquele toque do número quebrado. Aí eu falei, pô, legal. Arredondou. Como eu quase fechei, quase fiz o 1000G dele, fiz bastante coisa nele, eu fui lá e peguei a outra que era pra completar a quebrada. Quebrei de novo, ela ficou torta. Mas a gente não veio aqui falar da gente, né, Cris? Das nossas questões de gamescore. Vamos falar da Catrina. Até porque se juntar o meu e o seu não dá metade da Catrina, né? É. Verdade. Eu tô com 82. Você tá com 60 e pouco, né? Não, eu fiz 50 agora, pô. Ah, 130. Não dá metade do dela. Vamos chamar mais alguém, de repente. Ó, deixa eu montar aqui. A gente tinha chamado o Brames. Aí que a gente tava bem na fita. Juntava o nosso com o do Brames, dava o dela. Aí dava cheio. Bom, vamos lá. Catrini, como é que você começou a jogar no Xbox? 360? É, eu comecei no 360. Eu conheci com um primo meu, que ele jogava. E eu comecei a me interessar. Na época ele tinha 2 mil e pouquinho de gamerscore. E eu fiquei perguntando, ué, o que que é isso? Ele me explicou como é que funcionava. Aí depois de um tempo, minha mãe conseguiu comprar um Xbox. Eu juntei dinheiro com a minha mãe, com a minha irmã, e comprei um Xbox 360. A gente tinha pouco jogo, então o gamerscore ficou meio de lado. Eu comecei a curtir os jogos. Depois que eu comecei a trabalhar, a ganhar um pouquinho mais, eu consegui comprar os jogos que eu queria. E conheci o meu namorado, o Gabriel, que também gosta muito de gamerscore. E a gente acabou competindo bastante com essa questão de pontuação. Na época eu tinha 30 mil e ele tinha 20 e pouquinhos também, quando eu conheci ele. E a gente começou a competir, a jogar jogos cooperativos. E ficar tentando buscar sempre o 1000G dos jogos. Tentando concluir juntos. E hoje em dia você continua com o gamerscore maior que o dele? Ou ele já te passou? Ele já me passou várias vezes. Mas ele agora vai ficar um pouquinho parado, porque ele está querendo terminar um jogo mais complicado, que é o World of Tanks. Aí eu continuo jogando os joguinhos mais simples, ou então voltando em outros jogos para poder conseguir conquistas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você joga completacionista? Ou você joga... É porque a gente conhece um monte de gente nessa área. A gente conhece Arnaldo. A gente conhece o Gerardo. A gente conhece o Motor Molfi. A gente conhece as vertentes disso, né? O cara que joga para completar todo jogo que põe a mão. E aquele que, como o Arnaldo que fala, ele faz o 1000G de Curirim, que é a frase dele, que pega, faz o que dá rápido, o que é muito complicado, o que vai demorar, sei lá, oito dias para fazer, e abandona o jogo e segue. Como é que é o teu perfil de jogar, de pegar as conquistas? Antigamente, eu só começava os jogos e jogava, assim, a campanha, pegava as conquistas que estavam no caminho e não voltava atrás. Agora, eu estou tentando concluir os jogos que eu começo, eu tento ver no True Achievements as conquistas que dá para seguir pelo guia. Eu, geralmente, acompanho o guia, assim, de coletável. Daí, porque tem muito coletável, conquista perdível, para não ter que jogar o jogo muitas vezes. Eu tento concluir, não são todos que eu consigo. mas você não entra na neura de comecei um jogo, tenho que fazer 1000G. Eu tento fazer o máximo. Não, o máximo, tudo bem. Está com o jogo, vamos jogar. Mas não é aquela coisa, não. Eu comecei esse jogo, tenho que fazer. Porque tem jogo, eu não sei o teu tipo de jogo, falar nisso, você pode me responder em sequência, como Forza, que para você chegar aos 1000G, ou como o Project Cars, é uma vida. Você gasta um tempo. Eu terminei o Forza Mortal Sports 3, demorei muito tempo, porque tem que terminar todos os eventos. O Forza 4, eu ia terminar, mas desconectou uma conquista, a DLC está desconectada também. E essa é uma outra questão, né? Não tem como concluir jogos que estão com o servidor fechado, que estão com conquistas impossibilitadas. Então, eu jogo jogos que dão para concluir, digamos assim. Então, tem muitos jogos que eu terminei fácil, assim, rápido, que terminei uma tarde, e tem jogos que eu demorei uma eternidade para terminar, que foram vários dias, várias horas. Spartacus Legends, Titanfall, o Call of Duty World at War. Então, foram muitos jogos que custaram tempo. Não foram só joguinhos curtinhos. Sim. Mas, qual é teu tipo de jogo? Eu gosto mais de aventura, de plataforma e FPS. Eu não gosto muito de esportes, mas, às vezes, eu jogo. Legal. Deixa eu te perguntar, você falou de servidor fora do ar, essas coisas. O que dá mais raiva? Quando você quer pegar uma conquista e ter um servidor fora do ar, ou ter alguma coisa que não dá para fazer, ou aquela conquista que você sabe que você fez e ela não pipoca na tela? Porque a gente sabe que isso acontece. Cara, as duas situações são horríveis. Porque já aconteceu umas quatro, cinco vezes que a conquista não colocou, tipo, joga o jogo de novo. Tem jogo que até hoje, por mais que eu tenha jogado milhões de vezes, a conquista não desbloqueia. E... Mas o ruim é quando você vê lá a conquista muito simples e o servidor não está mais no ar, tipo, não tem mais como fazer, é impossível. Daí, nossa, conquista besta, não pude fazer. É, é fogo. Eu tenho um jogo que até hoje, eu peguei, não peguei guia, eu fiz tudo no jogo, terminei ele para terminar os 1000G, deu algum bug lá, travou em 800. Eu falei, ah, não vou fazer tudo de novo, não. Essa semana eu fui jogar Brave, né? Essa semana passada, na verdade. Fui jogar Brave. Joguei Brave, esperando fazer download, esperando sair a expansão do Assassin's Creed, que eu estou jogando, uma missão do Pharaos. E aí, fui jogando o jogo, eu vi, era facinho, beleza, pá, 820, falei, ah, o resto tem que jogar, 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 para juntar a moeda do jogo, para desbloquear umas coisas. E tinha uma de 100G, que era jogar o jogo no modo mais difícil. Eu falei, ah, mas eu não estou aqui para isso, eu estou aqui só para tocar. Só que, segunda-feira, quando eu fui jogar, o Assassin's Creed, ele não tinha feito download automático. Aí eu, pô, vou ter que jogar, vou ter que fazer alguma coisa hoje, né? Ah, vou jogar o Brave. Peguei o Brave, fui lá, repeti a missão duas vezes, fiz as três conquistas, 900G, agora eu vou desligar, já apaguei, já saí do jogo apagando o jogo. Cadê as conquistas? Eu tenho que instalar o jogo de novo, fazer as três últimas para pegar a conquista. Que beleza, que maravilha. Acontece. Mas eu acho que, nesse ponto, a que você não tem como pegar, é, o servidor acabou. Não tem como pegar. Martelo, né? Pá, acabou. Mas aquela que não pipoca, te deixa agoniado, porque vira e mexe, você fala, pô, se eu jogar agora, será que desboqueia? Não. 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 Catrini, pegando o gancho aí do Games is Gold que o Edu falou, você joga muito jogo, obviamente. Quando, quando saem esses anúncios, assim, no geral, é jogo que você já jogou, ou, ou tem muita coisa que acaba aparecendo para você, e aí você curte pegar, ou, como é que é para você o, o Games is Gold aí? Cara, dos quatro jogos. Começa, começa a resposta, por favor, desculpa te interromper. Começa a resposta, analisando o seguinte, quantos anos de Gold? Tem cinco, eu acho. Vai fazer, vai fazer cinco. A gente já sabe, tem cinco anos de, é. Cinco anos de Gold. E aí o jogo, eu estou pegando desde o comecinho, desde o Fable, desde o primeiro. E aí você pega no, você já tem o Xbox One? Já. E aí a tua pergunta, aí justamente é isso, se esses jogos que vem aí tem muita coisa repetida, ou se tem muita coisa nova que cai na sua mão aí? Tem muita coisa repetida, jogos que eu já tinha comprado antes, e jogos que estão lacrados ainda, então tem muito jogo que eu já tinha. Então, para mim, às vezes não compensa, mas são, tem muitas vezes que tem jogo que já terminei, ou jogo que eu tinha acabado de comprar, e nossa, já aconteceu muitas vezes. Eu acho pior, não é o jogo que você já tem há muito tempo, é o jogo que você fala assim, pô, esse jogo está baratinho na promoção, vou comprar. Esse jogo, depois, ele pá. Tipo isso. Desesperador, cara, não pode devolver, não, deixa eu devolver. Mas diz assim, ultimamente, dos jogos que você tem jogado, qual é o jogo que você mais gostou, primeiro, qual o jogo que você mais gostou de todos, vai? Cara, um jogo? Fala três. Não sei dizer um jogo. Pode falar três. Eu gosto de jogos engraçados, digamos assim, que me fazem rir. Por exemplo, o South Park, o Simpsons, o Family Guy, e eu gostava muito de Saints Row. Eu gosto desses jogos divertidos. Você gostou mais do Stick of Truth ou da fenda que a bunda for? Eu só joguei, eu só joguei Stick of Truth por enquanto, eu não comprei. Ah. E eu estou esperando ganhar de presente, sabe? Meu namorado. Quem estiver vendo aqui também, dá para mandar jogo de presente pela live. A gente vai pôr a sua tag aqui embaixo, né? E aí, quem quiser pode mandar para você de presente a fenda que abunda a força. É o nome mais sensacional de um jogo até hoje. Mas parece muito útil. É bom, eu joguei os dois. Eu joguei os dois. É, eu que jogou os dois e fez um post, né? Até lá no Nois Nerd. Também é um linkzinho na descrição do vídeo. E aí, você falou que seu namorado também joga. Isso facilita bastante, né? Porque a gente sabe de muita gente que quer jogar, mas a esposa não deixa, o marido atrapalha, tem filho para cuidar, essas coisas complica. Como que é jogar com o namorado? Vocês jogam juntos? Vocês jogam mais pela live? Então, ele mora aqui comigo. Então, a gente tem duas TVs. Uma que eu estou falando aqui, e a outra ali. A outra é de tubo, né? Mas dá para jogar, a gente tem dois 360 e um One. A gente jogava muito cooperativo. Joga os cooperativos que a gente podia jogar juntos, bloquear conquistas juntos, ou então fazer algum boost online, mas ultimamente, a gente não está batendo o tempo junto, daí, ele joga um jogo, eu jogo outra coisa. Então, está meio complicado essa questão de tempo. E o gosto de vocês para o jogo? Bate também? Ou ele gosta de... Bate. E você... A gente bate nos gostos de jogo, assim, a gente combina bem. É, mas também tem uma vantagem, né? Se vocês estão jogando, mesmo que seja num Xbox One só, você está jogando, e ele senta do teu lado, tem sempre aquele toque, olha, você passou por um troço ali. Ó, eu acho que... É. Esse caminho aqui, né? Você não tinha morrido ali na frente. Ó, presta atenção, tem um... Eu acho que eu vi um cara lá e... Ó, eu olho aqui, ó, estou olhando aqui no mapa, no True Achievement, a conquista está aí na... ou coletável, né? Que está aí na frente. Ou, dependendo do que você esteja jogando, um guia, ele pode acompanhar o guia e te ajudar. E vice-versa, né? É, mas geralmente quando a gente está junto, a gente está jogando jogos diferentes, ultimamente. Mas, ele chega muito tarde, e o horário que bate, assim, ele joga de manhã, e eu jogo, assim, quando eu chego do trabalho, ou às vezes acontece a gente conseguir jogar no mesmo dia, mas, a gente não está mais jogando assim, junto. A gente jogava, acompanhando o guia do True, mas, por exemplo, a gente vai jogar o Dead Space, aí, um pega o guia, e vai explicando, mas aí vai jogando também, e vai indo assim, seguindo o guia, e jogando os dois juntos, uma na TV, e a outra na outra TV. Vai indo assim. Está perdido, olha para a TV do outro, e é assim. E diz uma coisa, você falou que você curte bastante jogar FPS. Sim. COD ou Battlefield? Eu joguei mais Call of Duty, porque eu tenho mais eventos que Call of Duty, mas eu gosto dos dois, de verdade. Eu gosto bastante dos dois. E diz uma coisa, FPS é aquele jogo, assim, que normalmente eles são, né, bastante pesados em multiplayer, para você jogar bastante e tal. Só que chega um ponto também, que você fica só jogando no multiplayer, e você não ganha conquista, porque tem alguma hora que bate. Acontece de você, ficar com vontade de continuar jogando aquele jogo, que sei lá, você já fez os 1000G, o multiplayer é muito legal, mas você fala, puta, é, mas não tem conquista, você dá uma largada, porque realmente acabou as conquistas, ou se o jogo é legal, você continua? Então, eu jogo multiplayer, assim, de vez em quando, porque aqui a internet é bem ruim, então lag é terrível, às vezes cai a conexão, e eu acabo me estressando. Então, eu jogo mais o multiplayer, focado nas conquistas, às vezes é por diversão, às vezes jogando com meu namorado, e tudo, mas, geralmente nas conquistas, eu gosto mais das campanhas, de jogar a fase do jogo mesmo, aproveitar a história. E quando, e quando você já zerou, as conquistas da história, e ainda tem história para fazer, tipo, a gente pega um The Witcher, um Fallout, assim, que são jogos que tem histórias muito boas, e muito longas, você, 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 segue mesmo, larga com dor no coração, ou, pegou conquista, passa o rodo, desinstala, e vai para o próximo? É, geralmente eu termino o jogo, e acabou, é só as vezes que, quando alguém precisa de ajuda, eu volto no jogo, e, ajudo, mas, eu tenho bastante jogo para jogar, então, quando termina, eu tento partir para o outro. imagino que seja isso. é, um backlog, é terrível, né, para a gente que joga no Xbox, e está toda hora pegando jogo, chega uma hora que você, tanto jogo fechado, como ela mesmo falou que tem, que você não tem mais o que fazer, cara, você não pode ficar enrolando no jogo, você joga, cara, tá bom, tchau, próximo. Quando você fala jogo fechado, é na caixinha física mesmo, ou é que está lá no, no preparo, pronto para instalar? Os dois, eu tenho tanto mídia física, quanto mídia digital, eu tenho, bastante mídia física, e lacrada, que eu comprei na Black Friday, que está ali, lacrada, que, meu namorado ficou assim, você comprou para quê? Para deixar ali? Aí, então, ainda falta jogar. Você prefere mídia física, ou você prefere digital? Olha, no momento, tanto faz, porque eu não tenho, assim, canto gamer, para ficar botando na estante, escolhendo armário, mas, assim, digital agora, e física, tem que instalar no Xbox One, para o 360, eu preferia física, então, para mim, não faz diferença agora. Que é só sempre aquela discussão, né, tem o pessoal que quer a caixinha, que não sei o quê, e o pessoal fala, não, eu prefiro o digital, porque, para trocar o jogo, eu não preciso nem levantar do sofá, né? Essa comodidade da mídia digital, para mim, é superior a mil, não tem jeito. Mídia física, para mim, só Collectors Edition, e olha lá, porque aqui no Brasil, você conseguir uma Collectors, é muito complicado, e quando chega, é muito caro, né? Também, ainda tem isso. Você, você gosta de colecionar esse tipo de, de edição, edição especial, alguma coisa assim? Não, eu não tenho, assim, essas coleções, eu comprava muita mídia, para colecionar, assim, só para ter, com os joguinhos ali, bonitinho, mas aí, com o tempo, acabei trocando os jogos, acabei vendendo os jogos, agora, estou tentando manter de novo, mas, é muita troca, quando termina o jogo, vai lá e quer pegar outro, até porque a mídia é um pouquinho caro, daí, a gente fica trocando. É, na mídia física, isso ajuda, né, que tem muita loja que aceita, não troca, dá para vender, e tudo, isso é legal, ainda mais você que joga muito jogo aí. E me diz uma coisa, Catrine, a meta, é, tem meta, ou, é o que vier? Meta aberta, meta aberta, que deve fazer. Quando chegar na meta, vai dobrar a meta, é isso? É, é tipo isso. Então, você não tem aquela, você não está naquela correria doida, de chegar a um milhão? Não, eu, na verdade, eu nem ficava assim, tipo, ah, vou aumentar o gamer score, gamer score, gamer score, eu tenho um objetivo de ficar ganhando conquistas todos os dias, porque ontem, aquele streak do True Achievement, eu estou com 1.200 dias seguidos já, ganhando conquista online. Então, às vezes eu ganho, meu Deus do céu, eu estou com zero dia esse mês, e a gente está no dia 16 já, que vergonha, eu vou embora dessa entrevista, eu estou passando vergonha aqui. Pergunta se ela tem o mesmo comparativo de tarefa que você vai chegar em casa e pegar o Liano Paulo. É, mas desculpa, eu te interrompi, você está há 1.200 dias, isso dá quase 4 anos que você pega uma conquista por dia pelo menos, é isso? Pelo menos uma. E tipo, e aquele dia que você está gripada, com febre, com remela? Windows Phone, do um jeito. Às vezes eu ganho conquista de madrugada, porque eu vou sair durante o dia, e só para ter a conquista naquele dia. Você tem o Windows Phone? Uau! Tenho, tá ali, eu fui um bravo defensor do Windows Phone, até hoje eu defendo esse sistema operacional, mas eu tive que largar, ele não deu mais. A hora que o Bill Gates falou, não tenho mais o Windows Phone, eu falei, agora chegou para mim também. Mas ganhei muita conquista, eu tenho quase 1.000 G de joguinho de Windows Phone. É bom, porque dá para fazer na rua, quando viaja, quando sai. Caramba, não falha nunca, quando você viaja, você leva o console junto, só para pelo menos uma você fazer, é isso? Não, depende para onde eu vou, porque se não ter como levar o console, eu levo o Windows Phone. Tá. Antes eu tinha o Windows 8, o computador, mas agora ele está meio ruim para jogar, está travando muito, então é só o Windows Phone mesmo. Entendi. E tem ranking das pessoas que estão há mais tempo ganhando conquista direto aí? Você sabe onde você está rankingando isso aí? Eu estou longe, tem gente com 4.000 dias, então tem os viciados mesmo, de verdade. Eu acredito que o maior remiscar do mundo, não lembro o nome dele agora, o Stellion, o Stellion, ele fazia todo dia, todo dia ele fazia conquista, ele deu uma pausa, porque ele casou, ele tirou uns 15 dias. O segundo lugar ainda está com o Streak, ainda está, não sei quanto tempo, mas é mais de 2.000, ele tem bastante tempo já, ganhando conquista todo dia. É, dá para fazer muita coisa. O Rafael também está. É, o Rafael, o Arnaldo é que deve ter dado uma parada, porque ele realmente trocou o foco dele, o Arnaldo agora é canal. Me diz uma coisa, você tem um canal, a gente te vê no YouTube, te vê no Mixer? Nada, eu só jogo mesmo. É só jogar, é só jogar. É. E voltando para a questão de jogos lá, o legal do True Achievements, que tem um monte de estatísticas, você sabe quantos jogos você já jogou na vida lá? Você lembra de fazer? 557. Que você jogou ou que você completou? que eu joguei 557, que eu completei, eu não tenho certeza, acho que são 400, é 400 e pouquinho. Caramba. É isso aí, minha filha. Obrigado. Parou. É o que eu falo, eu estou com 0G esse mês, eu liguei meu console antes da entrevista, eu falei, quanto tempo é hoje? Eu falei, puta, eu não joguei nada. Porque esse mês eu estou, esse mês eu estou, eu estou jogando jogo de PC, eu não gosto, mas estou jogando Distortions, que é aquele jogo brasileiro, muito legal por sinal, e estou tendo que jogar no PC, como eu sofro com isso, não consigo, porque não está funcionando direito o controle no Steam para esse jogo. Mas é muito bom, vale a pena. Encostei minha caixa esse mês, e estou mais no PC mesmo. E já está com outro aí na reta, né? Já tem outro em vista, assim que sair, também vai pegar, que é o White's Lie. É isso aí. Também que é um jogo de PC. O White's Lie está longe ainda, mas também é outro jogo legal. É um Kenny no fundo, lá na cama. É, no presente de, no namorado de presente, é um Kenny. Gosta de South Park, se eu estou olhando, eu acho que é o Kenny. É, um Kenny de pelúcia. É, mas eles ainda não mataram o Kenny. Tem que dar, tem que dar uma martelada naquele Kenny lá na parede, que é para ele ficar legal. Todo dia, do mesmo jeito que você faz conquista todo dia, o Kenny tem que morrer todo dia. É isso aí. Tem que morrer. Ah, tadinho. Esse Kenny não morre, o meu Kenny não morre. Derruba ele dali todo dia, tu gente, no chão pega e põe de volta no lugar. É pelúcia, não vai quebrar. Oi, Catrine, além do Xbox, você curte filme de super-herói, quadrinhos, mangá, série, ou fica só no videogame mesmo? Antigamente, eu curtia bastante quadrinhos, mangás, mas eu parei tem bastante tempo. Quando eu comecei a faculdade, eu parei, eu fiquei mais nos filmes mesmo. Então, é, ultimamente eu não estou lendo nada. Já viu Tomb Raider novo? Ainda não. Vai ver Guerra Infinita? Vou. Guerra Infinita, vou, 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 tá com hype gigantesco, né? Bom, eu acho que deu para a gente conhecer um pouco da Catrine, e a gente vai ver se faz mais alguma coisa com a Catrine. Catrine, a gente tem uns eventos que a gente faz, vira e mexe, a gente reúne pessoal que joga, o Cris desafiou o pessoal do Xbox Power para jogar, a gente jogou com um grupo enorme de meninas que jogou com a gente, a Kate Fallway, a Débora Altman do Arena, a Nivea do Xbox Power foi divertidíssimo, a gente fez ano passado, vai fazer esse ano novamente um evento bem-vincente, que é a do Cris, da Ebo Gamer, e a gente fez uma maratona de jogos para arrecadar fundos, e aí com certeza a gente vai, vai te procurar para jogar com a gente nesse dia. Ok. Vamos tentar com a conquista também, tá? Normalmente a gente joga de diversão, mas a gente vai achar uns jogos com conquista para jogar com você. De repente a gente organiza, de repente a gente organiza alguma coisa para fazer um, um speed run, para ser divertido, eu vi um programa que rola lá fora, que eles fazem, assim, 10 speed runs seguidos, com meta, para bater recorde, cara, é muito bom. Aí de repente a gente faz alguma coisa, junta você, Arnaldo, Gerardo, para bater papo de Gamescore também, junta. Bom, a gente vai fazer alguma coisa, a gente está sempre jogando, fazendo evento, e gostaria de convidar você para participar com a gente em outras situações. Ah, beleza. Legal. Tá? Galera, foi o nosso Nerdcast Entrevista, eu acho que vocês conheceram bem, e ó, 400 G, 400 mil G, quem não tem, né, Cris? Vamos correr atrás, que a gente está devendo. Só aplausos. Só aplausos. Mas parabéns pela conquista, aí realmente é para muito poucos. Obrigada. Valeu, Catrini. Bom, a gente fica por aqui. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.